olá amigos é bem vindo a mais um vídeo nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a instalação da mangueira de abastecimento de um refrigerador side by side lg estou aqui na válvula de entrada de água do refrigerador estou tirando a polca que vai prender a mangueira já com a polca instalada na mangueira de abastecimento eu vou instalar agora a mangueira na válvula vou prender a mangueira na válvula veja só no detalhe vou iniciar aqui o aperto da polca é com o auxílio de uma chave regulagem eu vou apertar a polca para prender bem deixar a mangueira um pouco bem firme é um pouco de torque não precisa apertar muito chegou um torque que não permite o vazamento eu finalizo o aperto agora adiante da do registro de entrada da mangueira de abastecimento do refrigerador eu vou instalar a mangueira desse desse lado do registro ela já entra com a leve pressão e o procedimento é o mesmo apertar a polca com o auxílio da chave de regulagem proceder no aperto lembrando que o fabricante pede para que a pressão da água seja de 20 psi então na mangueira essa pressão deve ser de 20 psi essa é a informação que o fabricante pede para que contém a pressão da água na entrada do refrigerador então nesse vídeo apresentei para vocês é como instalar a mangueira de abastecimento do refrigerador side by side lg do fabricante lg finaliza por aqui o vídeo até o próximo e aí e aí e aí